Hoje eu vou mostrar como eu fico quando eu to sem internet Primeiro eu jogo alguns jogos de vestido tipo Sonic dance Também jogo um pouco do mal Ou assistir um pouco dos desenhos sabe assim no computador Ou ver o vídeo do tiktok que eu abracei também Meu pique é bolacho Não é bolachar de espanto Meu pique Do meu filho Tomaz Ficou sem as mãozinhas Rogério Por que você fez isso? O Tomaz que pediu Eu tava brincando com o boneco dele E ele Aí a internet finalmente volta Moço a internet já foi instalada E por favor Tá com consideração Ok? Tá obrigado moço Tá bom vou ver aqui meu whatsapp Ei como assim Eu não tem internet? Se o moço acabou de colocar Como deve ter acabado rápido? Ah é porque eu baixei um jogo de 200GB aqui no computador UAAAAA